Quarto bloco, respirar do você nos melhores momentos. Eu canto bem pra carona, nem no banheiro, tá? Olha só, turma, o negócio é o seguinte. Agora, vamos falar de óculos. Todo mundo gosta de presentear e se presentear. Natal tá aí e o verão também. E quem é a melhor? Fábrica de óculos. E é pra lá que eu vou. Nave, decola. Um amor de Natal e os melhores presentes estão aqui na melhor fábrica de óculos. Uma esquina inteira, repleta de novidades pra vocês. E ó, a loja está repleta pra vocês presentearem e se presentearem neste Natal. Pra vocês saberem exatamente onde eu estou, em frente ao Parque Centro Shopping. E essa esquina inteira aqui, encontra-se a nossa fábrica de óculos, tá? Gente, olha só. O amor de Natal realmente, de fato, perfeito. São os maiores lançamentos com as melhores marcas em até 10 vezes sem juros. Vocês vão conhecer comigo agora. Rapaz, você hoje veio me receber aqui na frente, né? Na porta, tudo bem? Boa tarde. Feliz Natal, meu querido. Você também. Saúde. Mais um, né? Mais um Natal juntos, tudo bem? Boa tarde. Oi, gente. Como vai vocês? Como vão vocês? Tudo bem, meus amores? Fala, minha gata. Tá bonita. Nasceu pronta. Nasci. Acordei assim. Aqui, Anderson. Chegaram altas peças. Eu acho que são peças, inclusive, peças que a gente deve ressaltar, chegaram propriamente para o Natal. Sim, com certeza. São peças aí bem diferenciadas, modelos bem refinados. Como a gente sempre tem peças de alta qualidade, a gente tem duas marcas que a gente vai expor que são excepcionais, que é o Prada e o Dottie Gabbana. Duas marcas italianas que são realmente um charme que todos os homens e mulheres gostam. Sim, a coleção veio maravilhosa. É, o que iremos mostrar para vocês hoje é que acabaram de chegar e eles estavam guardando para mostrar no programa em primeiríssima mão para vocês, para o Natal de vocês ficarem bem mais felizes, né? Natal, verão, quem quer ostentar um óculos escuro, lindo ou então até linha vista, se você quiser. E a gente preparou os modelos sensacionais, modelos únicos. Com certeza, todos os modelos aqui podem até ter uma cor, o modelo igual, mas... Similar, mas a cor é diferente. A cor vai ser diferente. Anderson, basicamente modelos femininos, as mulheres compram mais do que os homens? Com certeza, esse público compra muito mais, mas os homens não ficam muito para trás, não, mas as mulheres investem muito mais. Muito bom, porque a mulherada gosta tanto de óculos. Vocês são igual, porque eu penso que vocês são meio centopeia e meio... Não sei nem te explicar, parece que vocês têm mais de dois olhos. Sim, é para combinar. Combina com tudo, né? De fato. Gente, duas marcas incríveis, como eu falei para vocês, Prada e Dolce Cabana. Vamos começar a mostrar? Qual é o que você... Você não separou nem umzinho masculino? Não, eu separei um só para você, ó. Ahn, bom. Ahn, bom. Você é Prada? Uhum, Prada. Caraca, levinho, hein? Nunca vi. Agora a Prada está saindo bastante modelos com travessão superior e a lente sobreposta também. Está vindo muito no feminino, você vai ver mais dois modelos que a gente vai mostrar aqui. Lindo, rapaziada, que esse aqui masculino acabou de chegar, incrível, lindo e maravilhoso. Maravilhoso, estou encantado. Olha só, pega de pertinho aqui. Olha a vibe desse óculos Prada. Incrível, lindo, hein? Maravilhoso. Uma perfeição de acabamento e a peça está incrível. E você não vai achar outro modelo igual. Então corre para cá. Agora, aqui na Avenida Pelinca está aqui, ó. Endereço, telefone, tudo é até 10 vezes. Tem promoção agora para Natal? Está promoção sim, está promoção no óculos solar, que é na compra de um você tem 10%. Na compra do segundo, o segundo sai com 50% e na compra de três, o terceiro sai de graça. Um 10%, dois, o segundo 50% e o terceiro de graça. Consulte, regulamento, vem aqui agora, que é uma promoção dessa Natal. É para todo mundo sair ganhando, com toda certeza. Minha estrela, agora você chegou a hora. Cara, cada um mais lido que o outro. Vamos começar com linha vista e depois vai falar? Olha só, a transparência nos óculos veio esse ano de 2018 fazendo o diferencial. E esse óculos aqui parece um cristal, cara. O que é isso? Coloca por favor, Débora. A Dolce & Gabbana veio com esse modelo agora para inovar, só vir nessa marca. Aí ela veio com um rosê clarinho e veio também com uma outra peça maior. Você vê que o acabamento, ele dá um brilho, dá um destaque, ó. Que lindo, ele parece um cristal, ele é todo trabalhado. Olha só a outra cor dele aqui, ó, para a gente dar uma diferença. Por favor, Débora, troca para mim, por favor. Esse é transparente, acho mais bonito, gente. Eu, tá, meu gosto, tá? Mas vamos ver agora que tem gente que gosta mais do rosê, correto? Mostra aí. Incrível. Muito, muito bonito. Ainda tem o fumê dele ainda, só que a gente não mostrou não, está ali na vitrine. Está na vitrine, né? Tem o fumê. Que lindo, Débora, que perfeição. Uma perfeição de peça. Olha, e nessas lentes que vocês estão vendo da linha vista, vocês podem optar pela lente Ultra View Free Form, que é uma lente altamente tecnológica, uma lente de alta precisão, que só aqui a fábrica de óculos do Grupo Bukowski tem para vocês. E somos um dos maiores laboratórios da América Latina, portanto agilizamos na entrega dos seus óculos. Está querendo um óculos agora para o Natal? Em dois dias úteis, dependendo do seu grau, o óculos está na mão. Não é isso mesmo, Andres? Com certeza, o nosso laboratório agiliza essa entrega, temos toda essa tecnologia disponível para o cliente todos os dias. Muito bom, agilidade todo mundo gosta, né? Pega outro modelo para a gente mostrar. Eu peguei para continuar a mesma proposta de óculos de grau, também veio só na parte temporal, na parte externa. Estou vendo, estou vendo, o trabalhado está bem discreto, muito lindo, que incrível. Incrível, essa peça ela veio com acabamento, a cor dela ficou bem harmoniosa, está muito bonita. Linda, e você que tem o tom de pele clarinho, ficou bacana, quem tem um tom de pele mais escuro também, ela combina. Sim, sim, combina, independente com o tom de pele, ela vai ficar sempre harmoniosa. Já sabe que óculos para presentear só tem um lugar, fábrica de óculos aqui na Pelinca, né? Estou mostrando para vocês. E tem esse aqui, ó, o preto, para dar um contraste com a outra cor que ela colocou. Também o mesmo trabalhado, né? Mais um Dolce Cabana lindíssimo. Gente, você que é lourinha, o preto vai chamar atenção para caramba. Vai, ele já dá um destaque maior. Que lindo, que lindo, que lindo. Mas eu achei que o transparente, cara, parece que você está vestindo, parece que você está usando uma joia, cara. Olha só. Pega de pertinho aqui, Ozzy. Que isso, Dolce Cabana? Palmas para vocês nessa edição 2019, hein? Fala para mim. Olha esse solar agora que veio bem arrojado, com acabamento dourado, parece uma rendazinha, está vendo? Verdade, verdade. Remete uma renda. Esse aqui também é Dolce Cabana? Também é Dolce Cabana. Nossa Senhora. Ó, as mulheres estão com tudo aqui na fábrica de óculos, hein? Que incrível isso aqui. Reparei, gente. Os óculos estão bem maiores, tá? E eu vi que, em sua maioria, todos são mais redondos. Com certeza. O redondo voltou e está sobressaindo sobre qualquer modelo. Não que o gatinha, que é o próximo que a gente vai mostrar, esteja fora, mas o redondo voltou com muita força. Vocês podem ver aqui que o trabalhado que o Anderson falou, que é como se fosse uma renda, aparece bastante aqui. E é um óculos grande, um óculos diferente para quem quiser chegar chegando. No mesmo estilo, só que no modelo gatinha, a gente tem mais este Dolce Cabana. Por favor, Débora. Caramba. Nossa, sensacional. Sensacional. Cara, os detalhes chamam atenção por completo. Com certeza. O óculos já fala por si próprio, pelo detalhe, acabamento, cor. O dourado é uma coisa que chama muita atenção, entendeu? É qualquer tom de pele, né? Qualquer tom de pele. Incrível, incrível. E melhor de tudo, 10 vezes sem juros em todos os cartões. Maravilha, né? Quem não vai poder? Lembrando, hein? Um óculos tem desconto. No segundo, 50% na segunda peça. E a terceira, de graça. Incrível. Só melhor pode fazer isso para vocês. Fala, irmão. Deutra, este aqui é o meu sistema arredondado, porém ele não vem com acabamento nenhum. Você vê que ele é muito próximo ao de lá. É próximo, mas são peças diferentes. Esse aqui tem um degradê na lente, tá? É um marrom, um meio de chocolate. Lindo também. Incrível. O degradê da lente está lindo demais. Mais um Dolce Cabana. A Itália traz as melhores marcas, né? Duas aqui. Prada e Dolce Cabana. Sim. Está incrível. A coleção está impecável. E acabou de chegar. Acabou de chegar. Vamos embora. Vamos embora. Separei esse aqui, Fábio. Está na linha do Prada. Eles também, todo trabalhado. Esse é Prada, né? Esse é um Prada. Não é, mas já partimos para o Prada agora, tá, gente? Coloca esse Prada, por favor. Olha o trabalhado nos óculos. Olha a beleza do rajado, bem minimalista. Incrível. Incrível a peça. Com certeza. É uma peça... É única. Você vê que ela tem só trabalhado, trabalhado. Cada posição que você olha, ela dá um diferenciado. Cara, e quem olha assim de frente, parece uma coisa meio 3D, cara. Incrível. É uma peça muito arrojada. Linda. Digo que é uma peça arrojada. Engraçado. Ele é degradê e um pouco espelhado. Sim. Ele tem que as grandes marcas agora estão fazendo. Um espelhado mais suave, entendeu? Suave, né? Entendi. Nossa Senhora. Sujeito fica... Meninas, vocês devem estar doidas, né? Olhando o programa. Parte para cá agora que vocês não vão encontrar outro modelo, não, tá? Olha este Prada, por favor. Também outro detalhe que dá... Que mostra o feminismo da peça, né? Sim, sim. Essa peça é uma... É fora da realidade. Você pode ver que ela é bem clara, a lente é bem clara, dá para as pessoas olharem os olhos, né? Mas ela é muito suave. E aqui um azul petróleo junto com a haste prateada. Que incrível esse Prada. Lindo, lindo de morrer. Nossa, mãe. Lembrando que por mais que a lente seja clara, ela faz a proteção 100% V. Ela não tem a tonalidade muito escura, mas a radiação não vai passar pela lente, entendeu? É bom ressaltarmos isso, que na hora da produção tem todo o cuidado com os olhos. Vem a marca direitinho, vem especificando toda a proteção, independente da cor, né? Da lente, a proteção ela está. Deixa eu ressaltar só uma coisa para vocês, a importância da originalidade das peças. Portanto, tem garantia do fabricante e da fábrica de óculos. Isso é muito importante ressaltarmos que as peças são importadas de fato, portanto, garante o selo de importação na hora que você vê a compra do produto. Não é isso aí, Anderson? Com certeza. Tem toda... A gente tem nota fiscal, é tudo direitinho, conforme... Só para vocês verem, tudo que tem escrito, garantia, é tudo em inglês. Então, vocês vão ver que é tudo original de fato, tá ok? Esse aqui, o que que te lembra? Esse aqui me lembra... Banda um pouquinho, deixa eu lembrar aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Parece a Prada relançando, ó. É verdade, Anderson. Caramba, é um modelo super retrô. Que incrível peça. Esse é um Prada também, né? Sim, Prada e o metal dele é todo escovado. Cara, ele é lindo de morrer, esse aqui também. Cara, ele é preto e branco e prateado. É uma peça incrível. Meu Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Ó, gostei daquele Linha Vista. E o meu predileto da linha solar foi esse aí? Foi esse daqui. O metal dele, o acabamento, o detalhe dele tá perfeito. Lindo. Olha lá, pessoal, dá uma olhada. É, Débora, tá difícil escolher. Quem vem comprar óculos aqui, é melhor vir logo garantir o seu Natal, porque senão vai ficar na pista. Com certeza, vamos garantir, porque essa época sai muitas coisas. Muito, 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 muito. A gente fechou a loja, inclusive, pra fazer a gravação com a loja. Graças a Deus, eu cheguei aqui, a loja tava lotada. E a gente fica feliz. Coloca esse penúltimo aí, por favor. Caramba. Espelhadão. É, esse aí já tem um espelhado mais avançado. Ele tem quase a mesma proporção de modelo do anterior, mas ele já vem com a linha agora arrojada, que é acabamento de borda, lente fina, acabamento fino. Eles têm todo o cuidado, quando vão fazer uma releitura dos óculos, de trazer um diferencial do retrô, mas bem moderno. Com certeza, pra não ficar aquele óculos que ninguém vai querer usar, eles pegam, traçam os óculos antigos, mas colocam modernidade nele, entendeu? E a haste, mais uma vez, se fazendo presente. Vocês viram durante o ano, em todos os programas que nós mostramos aqui na fábrica de óculos, que a maioria dos óculos, todas as linhas, tinha essa ponteira. Com certeza, aquele caçador, isso. Exatamente. Lindo, Débora, lindo. Agora tem um momento, fala, fala pra mim. Tem um programa, tem aquele negocinho que roda, mexe pra lá e mexe pra cá. Pois é, a gente mexe pra cá. A gente sempre separa uma peça que é uma peça que chama-se o destaque da fábrica. E esse modelo que eu vou mostrar pra vocês, é o modelo mais diferente que a Dolce Cabana já fez até hoje, em todas as histórias que eu gravo aqui na fábrica de óculos, durante esses sete anos, pra mim, foi o modelo mais diferente que eu já vi na minha vida, é esse modelo. Mira na peça, por favor. Olha isso aqui. Vocês estão olhando? Que é uma simples peça, né? É um rosê, uma lente espelhada, degradê rosê, mas não, eu vou tirar daqui, ó, ao destaque da fábrica. Por favor, Anderson. Abre os óculos, por favor. Brincadeira. Coloca, Débora. Coloca isso aqui, por favor. Cara, isso é um abuso. Isso é um abuso. Olha essa peça. Agora, vira o lado, por favor. Que que é isso, meu irmão? É como se, tipo assim... Isso é uma joia, cara. Uma joia, fez pra chamar a atenção, pra mostrar que é o Dolce & Gabbana, uma peça exclusiva, única. E o detalhe, gente, do mesmo material que é feito a lente, é o que é feito o detalhe da haste. Mesmo material, igual. Gente, que peça linda, uma peça rosê. Você, quando olhou, quando chegou, você falou, quem? Então. Então. A vontade é de ter todos, entendeu? Mas isso é incrível demais. É incrível. É uma peça linda, linda, linda. Sem palavras. Muito, muito, muito lindo mesmo. Deixa eu mostrar de pertinho, gente. Olha isso aqui. Não é uma joia? Fala a verdade. É uma joia. E ele pode ser seu neste momento, tá? Neste momento mesmo, porque é peça única. Se vier pra cá, vou lançar um desafio, tá? Posso lançar? Posso lançar? Você já tem desconto. Se for comprar aqui. Se fala assim, eu quero o óculos que eu vi no programa de Fábio Abud. Posso dar um desconto especial? Pode, pode sim. Fala que viu no meu programa. Esse óculos aqui, por favor. Esse aqui. Porque várias pessoas chegam aqui falando que virou no meu programa. Sim, sim. Já me conhecem. Débora e André já dão até autógrafo, tá joia, gente? Então, meu desafio tá lançado. Falou que viu no meu programa? Tem um desconto muito especial pra esta peça única da Dolce Cabana. Tá? É o nosso destaque da fábrica. Natal tá aí. Semana que vem, estamos fazendo esse programa com dicas e mostrando pra vocês que o melhor em óculos está aqui. As melhores lentes de contato, inclusive. Você vai sair daqui realmente totalmente satisfeito. As meninas atendem muito bem e vocês vão gostar demais, meu amigo. Desejo a você mais sucesso. Mas em breve eu tô aqui de volta, porque a gente sempre tem novidades pra mostrar. Porque toda semana chega novidade aqui na fábrica de óculos. Com certeza. A gente tá sempre renovando. Como essas peças... Você chegou, eu tava abrindo a caixa. Abrindo a caixa. Não é mentira. Eu já coloquei, então, pra gravar. Antes fazendo o quê? Fábio, separando joias pra gravação. Com certeza. Então a gente tá sempre colocando coisas novas. Tentando botar promoções pra agradar nossos clientes. E tentando fazer o de melhor, que a gente sempre faz. Então tá aí, lembrando pra vocês, que a gente fecha o bloco, que a promoção. Um óculos 10%. O segundo sai com 50%. E o terceiro, gratuitamente. Consulte o regulamento e venha aqui agora. Já seguiu a gente nas redes sociais? Ainda não? Na tela, por favor. Isso. Fábrica de óculos BR tá aí pra vocês, tá? Então, amor, obrigado. Bom Natal. Deus abençoe vocês. Você e toda a sua família, tá bom? Também. A sua também, né? Muito obrigado. Muito feliz com a gente, com a nossa parceria. E eu sou sempre fechado com vocês. Sato, joia? Obrigadão. Manda um abraço pra mãe lá. Obrigado, querido. A gente se encontra também, né? Sempre. Bom, a gente é fechado. Nós estamos juntos. Eu sou a Fábrica de Óculos. Seja você também. Vai rolar na semana que vem um super evento em Campos. O Baile do R10. E agora eu converso com organizadores. E ainda tem sorteio de convites. Se liga. Como eu falei, tem evento dos bons em Campos pra fechar o ano de show de 2019. Eu tô falando do Baile do R10, que vai rolar na próxima sexta, dia 21, na Multiplace. E pra falar comigo, um dos sócios proprietários, o empresário Felipe Nascimento. Filipão, beleza pura, meu camarada? Tudo bem? Tudo bom? É um prazer. Bem-vindo, tá? Obrigado. Meu amigão, fala uma coisa pra mim. Baile do R10, Ronaldinho Gaúcho. Qual foi a ideia de trazer o Ronaldinho pra fazer isso? Cara, foi mais inusitado pra mim, porque eu nunca imaginei que o Ronaldinho Gaúcho fosse vir a Campos com um baile do Ronaldinho. É verdade, é verdade. Pela primeira vez na região, né? Eu tive essa ideia, junto com meus outros sócios, que foi trazer não só pro baile, mas pra fazer ações sociais também na cidade. Que agora eu já posso divulgar que ele vai visitar o nosso projeto para esporte. Que legal. Onde é? Aqui na cidade, da Fundação Municipal de Esporte. Vai ter as autógrafos e o futebol beneficente, com a entrada de 2kg de alimento, antecedendo ao evento do dia 21. Agora, esse evento de esportes gratuito vai ser também na Fundação de Esporte? Não, esse esporte, esse... De vôlei? Esse de futebol. Futebol, vai ser onde? Esse evento vai ser no CT do Moreno, que é no Jockey Club. Jockey Club. Isso, na rua Pasto Antônio Morales, 56. Você joga futebol? Jogo, joga. Ah, imaginei, tem cara de jogador, rapaz. Eu sou igual ao pai de Nair, eu vejo aqui um negócio e já penso. Você joga o futebol com ele? Joga. O intuito de trazer ele para perto foi isso. É agregar uma coisa a outra e fazer o nome do futebol evoluir. Agora, ele canta, cara? Ele canta. Ele canta e por isso que ele está envolvido. Que ele gosta de fazer essa festa, gosta de fazer essa farra. O que é o baile do R10? O baile do R10 é uma pegada diferenciada. Uma pegada de um oba-oba, Saba House. Bacana, uma mistura de ritmos. Isso, isso. Uma pegada de um oba-oba. Canta Lulu Santos, canta Timaya, canta Pagode da Atualidade. Eu vou estar lá cobrindo, tá? Te mandar um abraço muito grande para o meu amigo Juan Barros, que vai estar lá nos assessorando na entrada do camarim dos artistas. O Juan é um super profissional, está muito bem entregue, tá? Com certeza. Não é só o Ronaldinho Gaúcho e a banda para dar com o R10, não. Tem mais artista. Com certeza. Nosso mito da música hoje em dia é o Felipe Araújo, estourado. Nunca veio a Campos, o irmão do falecido, o mega cantor Cristiano Araújo. Rebenta, tá agora com o Ferrugem, vai fazer um maior sucesso com o Sonzão aí agora. É verdade, a música atrasadinha. Atrasadinha, mas a moda sua cama que vocês vão ver é que ele está com o Felipe Tito rebentando no clipe, vocês vão ver daqui a pouco aí. Qual é o rider do evento? Começa que horas, com o quê? Como é que é? Vinte e duas horas inicia a abertura do portão e depois vem com a banda local os moleques. Opa, vou ver Marcinho, vou ver a turma toda. Isso, isso, Marcinho está presente. Depois vem a galera do Felipe Reti, o Rodriguinho, a banda do Ronaldinho, Felipe Araújo e o Kim Quaresma. Jesus, tem que ter disposição. É verdade. Bacana. Eu acho que vai ser sucesso, absurdo. Inclusive, está valendo o convite para você agora, tá? Nesse minuto, o primeiro e-mail que chegar na tela agora, eu vou passar para o Juan Barros o e-mail que você vai mandar com sua identidade e o seu nome completo, tá? Está aqui na tela, fabiabudioficial, arroba gmail.com, para participar do Baile do R10. Está aí o cartaz, ó, na tela para vocês. Tá? Para participar semana que vem, na próxima sexta, na Multiplace Campus. Você tem encontro marcado comigo e com o Baile do R10. Meu amigo, agradeço demais, desejo sucesso. Sempre que o Juan, você solicitar, o programa está de portas abertas para poder a gente levar entretenimento ao meu público, tá joia? Muito obrigado. Sucesso e sorte, estarei lá cobrindo para fechar meu programa de final de ano de 2018, tá joia? Obrigado, irmão. É Baile do R10, dia 21, na Multiplace. Você está dentro? Eu estou. Carimba aqui, Davizão. Carimba que é top. Fica ligado que no próximo bloco eu volto com muito mais. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você, fico bem.